O Acheronte é um personagem que veio aí para surpreender muitos jogadores, deixando de ser um classe A para ser um classe S. Ele tem uma proposta bem diferente, uma proposta de além de buffar, causar um dano até ok em área e ainda por cima, ter aquela vantagem de ser forte contra formações controle. Será que isso vai funcionar? Consegui encontrar finalmente uma gameplay do Acheronte e ele está enfrentando uma serafina. Gostaria de compartilhar com vocês e aí a gente vai bater papo sobre o Acheronte aqui também. Será que ele vai aparecer no Jamiel amanhã? Teremos essa informação amanhã que eu vou trazer esse vídeo. Mas hoje vamos conferir o Acheronte vs Serafina. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji Sentence Awakening, porque agora a gente vai conferir um pouquinho da play do Acheronte. Acheronte é um personagem que eu estou até interessado em pegar ele, né? Deixar ele com os upskills até razoável também. Vamos ver como que vai ficar a minha situação depois do nosso aluno que vai chegar aí nos próximos dias, né? Para a gente. Então, enquanto está a galera aqui só para dar uma trilha sonora de fundo, vamos conferir aqui a minha gravação referente ao Acheronte, tá? Então foi ali o top 41 do meu... nem sei qual servidor. Então está aí o time. Então o time do Acheronte, já avaliando aqui, é um time bem defensivo, né? Só que a gente com o Kano para ser aquele DPS mais de avô único. E vai ter um suporte de dano com o Acheronte e a Serafina. E o Shun, estrategicamente, para passar aí talvez um dano superior para o Kano. O time de cima é o time tanque insuportável, né? Mas tem aí o destaque a Serafina, que é onde a gente poderá avaliar o Acheronte. O Acheronte, lembrando, quando ele está rodando o remo dele, ele bufa a sua formação. Agora, bufado, né? Ele tem mais 25 pontos de velocidade para a formação inteira. Então personagens espelho, tipo dois Kano aqui. Se o inimigo tem mais cosmo dual speed do que você SS, ou ele tem um triple speed ali, talvez esses 25 de speed possa ser a diferença, né? Se você está usando uma build de cosmo parecida com a do inimigo também. Então é bem pontual essa parte do Acheronte. Ele é um personagem bem rápido. E outro detalhe aqui também é que ele dá resistência a efeito, né? 35% para a sua formação inteira. Isso somente quando ele está rodando o remo, tá certo? Então começou aí a luta dele, ele dança também, sozinho. Personagem super feliz. Aqui, ó, ganhou duplo turno. Ele já ganhou ali as moedinhas, né? Para ele se bufar, tanto em velocidade, quanto também em aumento de dano. Aqui ele vai ganhar quando a Serafina depois jogar duas vezes também na rodada 2. E quando o Oxel reviver, caso ele reviva. Ativou. Então no momento que ele ativa, ele aumenta aqui a velocidade, tá vendo? Dois aqui, o carinha correndo e tal. Ele aumentou a velocidade e resistência a controle. Resistência a controle, se eu não me engano, nesse bonequinho que está assim fortezinho. Que é o mesmo buff do Lune, da Saori. Fica também com esse buffzinho. A partida também. Então ele já causou um dano ali, ó. Deixa eu só pausar aqui. Aproveitar que com o gameplay assim, dá para pausar. Ó, vamos lá. Ele deu ataque ali, o cano. E ele está com redução de dano aí, ó. Atacou. Ele causou aqui 8 mil de dano, 7 mil de dano. Foi um dano bem fraquinho. O barco dele ainda está em campo. Deixa eu ver o que ele marcou aqui com a moedinha. A moedinha, eu acho que está no cano. Está bem complicado aqui, mas parece que está no cano. Atrás dos ícones. Do cano. Tem uma coisa dourada ali. Olha lá, ganhou imunidade, está vendo? A pasta. Então é esse o buff de controle. Vocês podem ver que o velocidade aqui já caiu para 1, né? Não tem 2 bônus de velocidade, porque a Sasha dá um bônus de velocidade para a sua formação. E o buff do bonequinho assim sumiu, porque ele não está rodando o rema mais. Então ele contra a Serafina, o build de controle, tem que ficar ligado. Isso aí também. Parabéns para a Serafina, que controlou o time do Acheronte todinho. Mas é que ele não está rodando o rema, né? Então a gente pode falar que, olha só, congelou todo mundo. Nada a ver essa play, mas essa play é uma play bem longa também. Então vai dar para a gente visualizar melhor. Ele tentou congelar de novo, só congelou ali a Sasha, deu o contra-ataque. Ele está com 12, vai ficar agora com... Deixa eu ver, atacou lá o barco, errou. Ele não acha que eu já tinha ganhado, né? Tacou o barco e deu resistência a efeito. Porque o Acheronte é complicado colocar ele de acerto de efeito também, né? Eu não sei se é fixo também, agora deu branco. Eu acho que é fixo os... Acho que é 40%. Agora estou confundindo com o Gestalt. Enfim. Mas eu acho que tem essa de efeito. Aí ele erra bastante aqui também o barquinho. Como o inimigo tem vários ataques em área, isso prejudica também na hora que ele vai rodar o remo, né? Porque contabiliza quatro ataques dele, pode ser ataque em área, ele desativa o remo. Aí ativa o remo de novo. Então ele está com o controle ativado. E o buff também volta lá de ser duas velocidades aqui. Aqui o que acontece? Eu acho que é o dano da Sasha que está fazendo ele devolver o dano. Não, o dano que a Sasha está devolvendo, a reflexão de dano, alguma coisa assim. Vamos ver o dano dele. Depois aqui. Ó, causou aqui seis. Agora ele causou três vezes, né? Oito, seis. O dano ainda não está grande coisa. Lembrando que ele está se bufando lá. Deu sete moedas também. Congelou ali a Serafina, mas a Serafina vai usar o Tsunami. Eu acho agora sem o remo estar ativo, né? Infelizmente. Então ativou ali a pasta. Por enquanto ele está no racho, está no racho. Reviveu ali a Serafina. Deu mais um ataque em área. Tomou ok. Foi o barquinho, mas no Diceus, mas não controlou novamente. O barco, ele tem uma dificuldade para controlar muito ruim. É porque aquela famosa coisa, quando o personagem faz muita coisa, ele tem baixa eficiência naquilo. Que é uma coisa do Acheronte. Ele bufa, ele controla, ele causa dano. Então ele não é top tier em nada disso. Vai balanceando. Então ele escolheu ali a Sasha, né? Com o barquinho. Deu ali os ataques. Mais um ataque ali. Agora ele está conseguindo manter o remo. Do ataque ali a pasta. Eu não sei se é porque a Sasha desativou aqui o plano dela. Agora estou bem confuso. Aí controlou a Sasha. Finalmente atacou. Usou ali. Finalmente o Serafina vai dar ataque com ele bufando a equipe. E controlou agora, pelo menos desta vez, apenas uma vez. A Serafina. Está com a moeda ali na pasta. Mas o barco está ainda aqui. Porque ele mudou por causa do contra-ataque, né? Beleza. Não tirou o remo dele, né? O debuff do remo dele. Então ele vai dar um ataque agora em todo mundo. Com mais dano. Então olha o dano dele. Está muito complicado de ver. 18, 18, 9. É 10x, né? Então está complicado de ver. Mas ainda é um dano bem baixo, né? Sei lá, 40, 50 mil. Não deu para calcular muito bem. E aí ele falece porque a... A nossa... Como é que fala? Pasta aqui dá reflexão de dano nele. E é isso que eu consegui encontrar na primeira play do Acheronte. O que acontece? A gente viu que embora você possa usar o Acheronte para tentar alterar alguma formação de controle, você ainda vai ter essa dificuldade. E ainda ele deu o bônus de ataque. Deixa eu só ver o bônus de ataque dele aqui. Que nem pareceu a animação, né? Do... Do buff de ataque dele. Vamos ver aqui, ó. Ele vai dar o ataque. E ele vai dar o... As moedinhas não aparecem as moedinhas caindo. Só quero ver se vai aparecer o... O buff de ataque dele aqui também, ó. Para vocês que gostam de contabilizar o dano e tal, dá para dar uma contabilizada aí também. Só que aí... Beleza, ele faleceu aqui. Não viu o bônus de ataque, ó. Eu acho que é esse daqui, né? O bônus de ataque dele. Está bem confuso aí de dar uma olhada. Não está com o bônus de ataque em todo mundo. Eu não sei se bugou aqui. Ou se tem... Anularam o efeito dele. Enfim, mas ele não está com o bônus de ataque aqui para a sua formação. Estranho. Mas vamos falar agora o que eu achei dessa play. Algumas estratégias que eu vejo que vai ser um pouquinho trabalhoso trabalhar com Acheronte. Primeiro, você quer usar ele para tentar nerfar aí a Serafina. Ou outro controle qualquer. A vantagem é até ok. Não é grandes coisas, porque ele dá 5% a mais do que a Saori. Então, se você quer ver se a Serafina está controlando muito bem, né? Para você ter uma base. E, por exemplo, se a Serafina está incomodando muito a sua formação, mesmo com a Saori, vai ser quase a mesma coisa com a Acheronte. A Acheronte só dá 5% a mais do que a Saori. Isso no level 5, né? E eu já falo também da Saori com a sua passiva no level 5, né? De dar resistência a controle. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que os dois juntos, Acheronte e Saori, né? Que a Saori nem está muito requisitada, mas, enfim. Se você usar os dois, talvez prejudica bastante aí uma Serafina se você conseguir montar uma build. Eu monto build de Saori. Eu uso Saori com Juni, né? Para quem acompanha aí as lives. Saori e Juni está quase sempre lá. Outro detalhe também. O buff de ataque dele. É uma coisa assim, bem pontual, né? Não é tão legal a gente contar que o personagem vai falecer. Mas, às vezes, acontece. É igual ao Debarão Divino, né? A gente não quer que ele use lá o seu Jogar Toro quando ele falece, mas, às vezes, ele vai falecer. Nessa situação, a build também tem que ser favorável. A build que o nosso jogador aqui está utilizando não é favorável para usar essa passiva de buff de dano que o Acheronte oferece. Embora os ícones aqui eu não consegui visualizar, né? Se eu viajei, boiei, deixe aí nos comentários, nem aquele ícone ali, tá? Mas, somente buffando o Kano. O Kano não é um ótimo personagem para se buffar, sim. Tem ali a Seraphina, então, faltou, sim, nessa parte. Não que a build do cara seja ruim, mas não valoriza a passiva dele, que é mais valorizada para DPS em área. É um Choro Divino, é um Thanatão, né? Que parece que o Thanatos foi banido aqui, porque nenhuma das formações tem o Thanatos aqui também, né? Mas é uma parte aí que, caso você queira o Acheronte, você tem que se atentar na hora da criação de builds, tá certo? E esse aí, então, foi um pouquinho da play. Esse aqui foi o dano que o Acheronte causou. Ele não durou até o final da luta, mas o dano não foi grandes coisas assim também, né? Porque a Seraphina, embora durou, sei lá, uma, duas rodadas a mais, causou bem mais dano. 24% duas rodadas da Seraphina, que nem é uma DPS mesmo. Foi muito mais efetivo aqui, né? Então, ele competiu aí, mais ou menos, com a Seraphina, né? Ele totalizou aqui 317 mil, ficando aí com menos da metade da Seraphina. Tá certo, galera? Então, é isso. Esse aí é um pouquinho da play do Acheronte, que eu estava ansioso aí para trazer para vocês. Não foi uma play que vende muito bem o personagem, infelizmente, mas dá para ter uma noção aí do potencial do personagem. E se eu conseguir encontrar alguma play dele bacana, com certeza eu vou trazer aqui para vocês também, tá certo? Eu ainda estou procurando, porque eu quero procurar o Gestalt nos Duelos Galácticos. Então, se aparecer alguma play dele, eu vou trazer aqui para vocês. Tem que ser uma play legal, né? Se vocês quiserem ver mais informações sobre o Acheronte, já que esse vídeo não é explicativo, eu tenho aqui algumas dicas de composições que é interessante jogar com o Acheronte, além de eu ir jogando com ele as minhas primeiras impressões. E estou no hype aí do Gestalt. Amanhã vai ter o vídeo do Jamel, vamos ver se o Acheronte ou o Gestalt irão aparecer. Então, fica ligado, né? Não esqueça de se inscrever e também ativar o sininho para você ser notificado quando saem todos os vídeos aqui do canal. E também já tem os vídeos de dicas para jogar com o Alone, né? Próximo banner aí da quarta-feira, todos os quatro vídeos eu deixarei nos cards. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu e fui! Música 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 Música